Em 40 anos, o percentual de óbitos entre crianças menores de 5 anos caiu de 35% em 1974 para 3,1% em 2014. No mesmo período, o índice de óbitos entre crianças com menos de 1 ano registrou queda de 28% para 2,7% no ano passado. Os dados são da edição de 2014 das estatísticas do registro civil divulgadas pelo IBGE, que mostram as transformações da sociedade brasileira sobre nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios. Segundo essas informações, a média nacional dos registros de nascimentos tardios, com até 3 anos de atraso, caiu de 26% em 1974 para 3,2% em 2014. De Brasília, João Pedro Neto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho